Saiba o quanto esse testamento vir, como nós, Martim Afonso de Souza e Dona Ana Pimentel, e marido e mulher que somos, estando em todo o nosso ciso e entendimento, segundo o nosso dever, em temendo a morte, que a todos é tão certa e natural, ordenamos nosso testamento por últimas vontades, na maneira seguinte. O programa Memória do Mundo foi criado em 1992, em um contexto de destruição do patrimônio documental, arquivístico e bibliográfico, que acontecia em guerras na Europa. A Unesco decide criar esse programa para promover a preservação e o acesso a esses documentos. O programa cria uma listagem, um inventário mundial dos documentos que têm significado para a memória coletiva e que devem ser preservados. Aqui na UFMG, a professora Júnia Furtado é coordenadora acadêmica da Divisão de Obras Raras, onde eu trabalho, e ela irá submeter um documento da universidade para o programa Memória do Mundo. O documento do qual Tina fala é o testamento de Martim Afonso de Souza e Dona Ana Pimentel. Ele, homem da alta nobreza portuguesa, ligado aos looks da família Bragança. Ela, uma moça da alta nobreza espanhola, depois de casados, voltaram a Portugal durante o reinado de Dom João. No momento, então, ele é enviado por Dom João III para uma primeira grande expedição ao Brasil. Mas exatamente por volta de 1528, 1529, o rei fica informado de que há uma série de corsários e para uma série de corsários que são conhecimentos. Um dia. Então, ele já tentou medir o ensino seu site. Animdisc 우리가 sempre, enfim, seja selecionável para o ensino seu site, mas alguns anos de mol. Mas todos os dois moldem com sua America, então os doislimantes Hyperpreadec singlemente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto